Então olha só, sabe uma coisa que está acontecendo também em muitos casamentos? É uma gabine de foto. Sabe aquelas fotos legais que você vai lá com o seu amigo, com a sua amiga, a família, os amigos todos, para deixar gravado de uma forma diferente e legal? Aqui a gente tem a gabine de fotos e vai falar para você também, é sucesso, toda a festa de casamento, todo o evento, aniversário de 15 anos, confraternização de empresas, essa gabine de foto é o maior sucesso. E quem está junto com a gente aqui é o Guilherme, quem vai estar falando com ele é a Fernanda. Vai daí, Fernanda, falando sobre gabine de fotos. Vai lá, Guilherme, Fernanda. É isso aí, Fabinho, já estou toda animada aqui, hein, gente. A hora que eu vi gabine de foto, eu já me empolguei, né? Nem amam a foto, né? Tudo bom, Guilherme? Boa noite. Boa noite. A hora de cabine de fotos, ela é de qual cidade? Fala para a gente. Ela é de Santo Antônio da Platina, Paraná. Aqui, pertinho, né? Pertinho de Baiti, né? Isso. E quais tipos de evento aí você atende? É, casamento, aniversário em geral, confraternização e formatura. Vários tipos de evento. Aí, para a galera que está aí preparando uma festa de 15 anos, já pode contratar, né? Sim. E fala para mim aí, quais desses tipos de evento é o que você mais atende? Casamento. Casamento. A galera, os noivos, amam contratar a cabine de fotos. Sim, porque é uma forma de lembrança do evento. Então, no caso, a pessoa escolhe a cabine de fotos por ser uma lembrança, para divertir a galera? Qual que é o real motivo aí que a galera escolhe a cabine de fotos? Pela lembrança e para divertir a galera. Para divertir mesmo, né? Porque o pessoal fica todo empolgado, né? Eu já me empolguei aqui. Imagina nas festas, com toda a galera. Fica animado, não fica, Guilherme? Fica. E fala para mim, então, qual que é o diferencial da empresa de vocês, da Orange? A Orange Fotocabine trabalha com câmera profissional. A mesma que os fotógrafos vão estar utilizando no seu evento, a gente utiliza dentro da cabine. Isso resulta em uma melhor qualidade de imagem. Uma qualidade top, então. Que é uma lembrança, já que é uma lembrança, tem que ficar uma imagem bem boa, né? Sim. O pessoal colocar aí no álbum, levar para os lugares, mostrar para a galera, né? Sim, e ela fica disponibilizada no Facebook também. Ah, que bacana. No caso, assim, você fez o meu casamento, eu consigo acessar lá e entrar, ver a foto de todo mundo. Sim, e para você, vem um pendrive com todas as fotos, tantas individuais como as impressas. Ah, legal. Os noivos, então, vão ter acesso a isso. E, assim, eu como convidada, eu posso chegar lá no Facebook, eu vou conseguir ver de todo mundo também. Vai. Vou conseguir acessar. E se você, como convidada, quiser a tua foto individual, é só mandar uma mensagem para mim que eu mando para você. Então, a gente que já ama compartilhar uma foto aí no Instagram, né? Já é uma boa. Entra lá, copia a foto e já pode postar, não é verdade? Sim. Que legal. E, geralmente, fala para mim, então, quantas pessoas que integram a equipe sua aí? Duas pessoas. Uma que auxilia dentro da cabine para tirar a foto e outra que auxilia na fila. A fila, no caso, você forma para o lado de fora aqui. Isso. Para o pessoal já ficar esperando na vez ali e um fica ali auxiliando. Isso. Isso. Vamos fazer uma foto, então? Vamos. Já estou animada aqui, né, gente? Vamos lá, então. Como que é? Mostra para mim. Gente, aqui ela vai ser impressa. É, aqui ela vai ser impressa. Certo. E aqui, como que eu faço? Aqui, funciona assim. Tem os acessórios que você pode estar utilizando na foto. No caso aqui, eu posso escolher os apetrechos que eu quiser, né? Isso. Para fazer a minha foto diferente. Sim. Legal. E daí, são quatro poses de cinco segundos cada. Vai aparecer o tempo na tela. Aparece aqui para mim, contando. Isso. Eu faço minha pose. Aí, vai aparecer uma tela branca. Não se mexe nessa hora. Vai ser como um flash. Quer experimentar? Vamos lá, então. Já estou aqui, ó. Esperando. Show. Começou a contagem, hein, gente? Vamos ver. Eu olho aonde? Onde que é a câmera aqui? Ih, já saiu. Vou voltar ela, peraí. Mostra para mim onde que é a câmera. A câmera é aqui. Ela fica bem na frente. Beleza. Peraí. Aí. Aí vai de novo. Vamos de novo. Aí, eu já vou pegar um acessório, né? Não sou boba nem nada. Olha lá, vamos lá. Você se mexeu na tela branca. Na tela branca. Viu, gente? Não pode se mexer na tela branca. Vai lá. Será que eu me mexi de novo? Agora deu. Vai, vamos lá. Vamos lá, gente. Olha que legal. Que bacana que vai ficando. E a imagem realmente fica linda, né? Sim. Vai lá. Sumiu a tela. Eu posso me mexer. Vamos lá. Mostrar aqui. Para a terceira foto. Ah, que legal. Aí, agora tem a última, né? Isso. Vamos lá. Estou gostando do negócio. E agora, depois que eu fiz as fotos, ela vai sair impressa. Ela vai sair impressa aqui. Vamos ver. Leva apenas 18 segundos. Rapidinho, gente. 18 segundos. Vamos ver, então. Ela vai sair aqui agora para mim ver. Vamos ver como ela ficou, hein, gente? Aí, vocês que entregam para os convidados. A pessoa vai e pega. A gente entrega. Depende da festa. Aí. Olha lá. Vamos lá. Vamos ver. E o fundo da foto é personalizado de acordo com o evento. Que bacana. Aí, no caso, se os noivos quiserem pôr uma foto deles. A montagem, eles que escolhem também a forma. É. Que legal. Ficou muito legal. Então, vamos continuar aqui, né? Eu amei, gente. Então, é uma ótima opção para divertir a galera, né? Sim. Então, vamos. Fala aí para a gente, então. Como é feita a contratação da empresa? Ela é feita até uma semana antes. E ela é por evento, por hora? Como que funciona? Ela é por evento, mas é com pacote de horas. Eu trabalho com pacote de três a quatro horas. E por revelação, por sessão ali. No caso, depende da quantidade de convidados. Isso interfere também? Isso. Quanto mais convidados, tem que ter uma quantidade de horas a mais. Para todo mundo aproveitar. Para a galera poder aproveitar e fazer a sua foto e levar de lembrança, né? Para casa, né? Sim. Então, você indica aí uma semana antes, isso mesmo? Isso. Mas depende do mês, depende da época, é mais concorrido, né? Sim. Aí, quando é mais concorrido, tem que ligar antes e tentar agendar antes, né? Sim. Quanto tempo daí antes você indica? Até um mês antes é bom para... Para poder deixar agendado aí, né, gente? Porque dependendo do mês, as noivinhas amam qual mês que as noivas mais gostam de casar. Fala para mim aí. Dezembro. Dezembro, final de ano, hein, gente? Então, é um mês mais concorrido. Às vezes, nos finais de semana, você não consegue atender mais de um evento por noite. Como que é? Eu só atendo um evento por noite. Um evento por noite, né? Então, se você quer uma cabine de fotos aí no seu casamento, na sua festa, já dá para entrar em contato e agendar, não é verdade? Sim. Então, para a gente finalizar, reforça para nós aí o seu contato aí para deixar para a galera. O telefone e WhatsApp é 439-9900-3874. O Instagram, arroba Orange de Fotocabine. E Facebook é Orange de Fotocabine. Que legal, bacana. Então, se você quiser ter essa cabine aí para divertir os seus convidados, já dá para entrar em contato, né? Já. Então, beleza. Vai daí, Fabinho. É com você. Valeu. Que legal. Super demais. Ó, eu já quero convidar todo mundo depois a gente entrar nessa cabine, tirar uma foto super bacana para deixar gravado esse momento. Falei ali com Wellington, com Alvilene, todo mundo. Até o DJ Ney vai entrar. A gente vai juntar todo mundo. Vamos colocar 50 pessoas dentro da cabine e tirar uma foto. Que bacana, né? Eu tenho certeza que você gostou da história e da ideia de levar essa super máquina de foto, né? É a Orange de Fabuloso Foto para você.